Eu tô de olho nos lucros, fazer dinheiro como grupo Tu fez falsa como os niggas, só que tu não tem estatuto Olha pra mim, suego muito, looped e faz tudo junto Com essas bitches eu sou peru, pois com elas num assunto Minhas calças são rasgadas, lubutans eu tenho várias Se tu tentas dar pra barvo, levo as TRX da cara Tô on fire, minha ticheta é camuflada, mas é valentino Não compito com esses negros, TRX toca em todo sítio, bitch Nós tamo a matar mais niggas do que a ébola Que ninguém é criança, tipo aquele som da perula Sou comprometido, não me encosta, sai daqui, bitch Faco para o resto, dame o school porque isso é peste Rala pro meu pulso, rala pra minhas roupas Rala pro meu carro, rala pro meus tropas Rala pro meus guentas, rala pra minhas porcas E quando nós lançamos, eles calam a boca E quando nós lançamos, eles calam a boca E quando nós lançamos, eles calam a boca Rala pra minha tropa, rala pro meus porcas Dinheiro no meu bolso, dinheiro no meu bolso Álcool no meu copo, álcool no meu copo Marcas no meu corpo, marcas no meu corpo Let me tell you something Sou como os niggas, eu posso, sou como os niggas Se tocas de um dos meus niggas, tu gasta em todos os meus niggas E quem és tu pra pisar boca, pra falar dos meus niggas E sai daqui, sai do meu meio, porque tu não é meu niggas Então e sai, niggas pensam que eu tô high Porque o boy é muito fly, bem não falem, façam mais Roupas brancas, tô em paz Dá uma chila tipo louco, rousa me oferecer em o corpo Faz a me pedirem foto, mas isso pra mim é pouco Mas isso pra mim é pouco Quando sonhas trabalhar, meu niggas, eu sonho em ser o dono Me disseram para não dormir, então não tenho sono Vocês ambicionam um pouco, vocês não têm sonhos, niggas Com essa concorrência eu não ando preocupado Quando dizem que morremos, nós provamos o contrário Já não sou uma merda, agora sou mesmo o ordinário Enquanto estás drogado, meu niggas, eu tô focado Rala pro meu pulso, rala pra minhas roupas Rala pro meu carro, rala pro meus tropas Rala pro meus guentas, rala pra minhas porcas E quando nós lançamos, eles calam a boca Rala pra minhas tropas, rala pra minhas porcas E quando nós lançamos, eles calam a boca E quando nós lançamos, eles calam a boca E quando nós lançamos, eles calam a boca Rala, rola, rola, rola Rala pra minhas porcas, rala pra minhas porcas